Durante seis anos, a vida de Patrícia, que sofria de diabetes e doença renal, foi assim. Fiz hemodiálise, fiz diálise peritonial, eu tive que parar de trabalhar, eu tinha dieta controlada de alimento, de líquido, não podia viajar, muito restrita, a vida era muito difícil. Apesar de toda a dificuldade, Patrícia não desanimou. E depois de dois anos na fila de espera, a boa notícia veio para a paciente em dose dupla. Um transplante de rim e pâncreas. Eu estou voltando as minhas atividades, eu já estou podendo viajar, a alimentação já é mais liberada, o consumo de líquido, você poder tomar água, é uma coisa que a gente não dá valor, e poder tomar água que você quiser, só isso a gente já fica feliz. O Brasil é o maior sistema público de transplantes no mundo. E no ano passado foi registrado um recorde no número de órgãos transplantados no país. Foram realizados quase 25 mil transplantes, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Mais de 90% deles foram financiados pelo SUS. O transplante de coração mais que dobrou entre 2010 e 2016. Passou de 167 para 357. Além do coração, outros órgãos também registraram recorde. Fígado, pulmão, rim e medula óssea. Mesmo com o aumento de transplantes, a meta do Brasil é reduzir a fila de espera por um órgão, que hoje é de mais de 40 mil pacientes. Nosso objetivo principal agora, para reduzir as filas, já que temos uma excelente infraestrutura técnica de hospitais especializados para fazer os transplantes, é fazer campanhas de conscientização para que as famílias autorizem a doação de órgãos, facilitar a regulação, a legislação que envolve essa questão da doação, para nós podermos ampliar também esse acesso, tudo dentro da segurança necessária e da ética que é necessária para atuar na área de transplantes. Após um decreto presidencial de junho do ano passado, que determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira permaneça em solo sempre pronta para o transporte de órgãos, cresceu em mais de 3 mil por cento o número de órgãos transportados pela FAB. A linha crescente é contínua, portanto, a cada ano batemos novos recordes e que nós estamos investindo e habilitando muitos novos serviços nessa área, o que nos permitirá avançar.